E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Luciano, fazendo mais vídeo pra vocês. E hoje galera, eu tô aqui pra falar tudo que vocês precisam saber sobre a Netsus 2021, né? A possível Netsus que vai vir aí recentemente, ela tá bem pertinho de vir. Eu creio que ela pode vir esse mês ou mês que vem. E galera, esse vídeo deu um trabalho desgramado pra fazer, então se você puder, deixa um like aí, né? Se você for novo no canal, se inscreve, porque tem vídeo aí toda quarta, sexta e domingo, né? E eu garanto que vocês não vão se arrepender, porque eu trago aí três vídeos por semana. E sou um dos Youtubers mais ativos de grau aí, né? Que mais traz vídeo de grau. Então se você puder deixar aí a sua inscrição e deixar o seu like nesse vídeo, eu ficaria muito agradecido. E antes de ir pro vídeo, eu queria dar um salve pros membros. Salve pro Samuel, salve pro Aloni, salve pro Sandboy, salve pro Lugia, salve pro Anderson, salve pro Armin, salve pro Royca e um salve pro Nicolas. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. O que é a Netsius? Bem, a Netsius, se eu fosse definir ela, eu chamaria ela de tipo um shopping. O shopping, pra quem não sabe, ele tem várias lojas onde você compra coisas nele. E a Netsius não foge muito disso, né? A Netsius é uma grande loja onde vende vários itens. E a Netsius, ela tem um tema, todo ano a Netsius tem um tema específico. Vou dar um exemplo. Ano passado, o tema foi escola, que foi o mesmo tema de 2016. E ano passado, a Netsius teve aí três atualizações. Foi três semanas de Netsius. Ou seja, a primeira semana, na sexta-feira atualizou, na outra sexta-feira atualizou de novo e na outra atualizou de novo. Pra você aí se preparar pra valer na Netsius, no mínimo, pra você sair satisfeito da Netsius, você precisa 100 mil gralates. É o mínimo. Beleza, se você não tem 100 mil, junta pelo menos 30 mil gralates. Porque você vai ver que você vai precisar, você vai ver que vai ter muitos itens que você vai querer comprar e você não vai ter dinheiro. Até lá eu vou estar com 150 mil, vou estar gastando com vocês aí 150 mil. Cada atualização eu vou gastar 50 mil. E outra dica que eu dou pra vocês. Quando vocês estiverem na Netsius, não compre nada que você não vai usar. Ano passado, eu tive esse pensamento e me fudi. Realmente, eu me fudi na Netsius do ano passado, porque eu quis comprar tudo. Se você viu o meu vídeo da Netsius, né, esse vídeo aí que tá na tela, eu fui uma de louco, né. Tudo que eu vi pela frente, eu queria comprar. E o que aconteceu? O que aconteceu? Acabou que, daqueles 100 mil, eu acabei não gastando nada do que eu queria. Porque, analisando a Netsius, teve muita coisa que eu perdi, que eu realmente queria ter na conta hoje em dia. Como, por exemplo, o Morph, o Morph do Lobo, da Chapeuzinho Vermelho. Mano, eu não comprei esse Morph. Por quê? Porque foi burrice minha. Mas eu consegui vários itens que eu queria, como o Pato e outros itens aí. Então, a minha dica que eu dou pra vocês. Se vocês forem na Netsius, compra o que você vai usar. Compra o que realmente você vai gostar. Então, a minha dica. Compre o que você vai gostar e o que você futuramente vai usar. Ou, compre algo que você pode vender no leilão. Ou algo assim. Então, a minha dica na Netsius. Se você for gastar na Netsius, gaste um sabedoria. Gaste um maturidade. Não gaste o que você não vai usar. A data da Netsius. A data da Netsius, ela não é exatamente uma data específica. Não tem data específica. Como qualquer outro evento, não existe uma data fixa. Só a única atualização que tem uma data fixa é a Black Friday. Que ela acontece em novembro, dia 28 ou dia 27, se eu não me engano. É a única atualização que tem uma data específica. E também o Natal, que tem uma data específica, que é 25 de dezembro. E bem, uma possível data para a Netsius, seria a gente analisar as datas passadas da Netsius. Então, eu vou falar a data de cada Netsius que veio aí. E vou falar uma possível data para esse ano. A primeira Netsius veio aí em 2012, dia 22 de setembro. E ela não tinha um tema definido, né? Dia 22 de setembro, primeira Netsius. E no mesmo ano, veio outra Netsius, dia 24 de novembro. Ou seja, duas Netsius no mesmo ano, em 2012. Em 2013, em março, no dia 13, veio outra Netsius, né? Em 2013, a primeira Netsius foi em março. E a segunda Netsius de 2013 foi dia 28 de julho. Dia 28 de julho, teve a Netsius de 2013 aí. E em março de 2014, veio aí outra Netsius que também não tinha tema. Como a Netsius de 2013, nenhuma delas tinha tema. E no dia 28 de julho, a segunda Netsius que veio em 2014, tinha um tema, que era o tema de Japão. Ou seja, em 2012, 2013 e 2014, veio duas Netsius em cada ano, né? Que foi entre março, janeiro e setembro. 25 de setembro de 2015, veio a Netsius do espaço. Veio só uma Netsius, dia 25 de setembro. Foi a partir daí que o grau começou a adaptar uma data mais ou menos pra Netsius, ou seja, setembro. Dia 27 de janeiro de 2016, veio a Netsius da escola. E dia 22 de julho, veio outra Netsius aí, que eu vou estar deixando aí na tela. Em 2017, veio a Netsius dos Fiperamas, ou Netsius Retro, né? De jogos antigos. Foi dia 5 de agosto, que veio em 2017, a Netsius de Fiperamas aí. E em 2018, a Netsius da mitologia, né? Mais conhecida aí como Netsius Antiga, de coisas antigas. Que veio dia 2 de setembro de 2018. Em 2019, veio a Netsius em história de quadrinhos, né? Que veio dia 17 de setembro de 2019. E em 2020, veio aí uma Netsius repetida, que foi a mesma Netsius que veio em 2016. A Netsius da escola, 2020. Que tem um vídeo aí mais detalhado sobre ela, né? Em 2020. Veio aí a Netsius da escola. E, mais recente aqui, né? Que a Netsius de 2020 veio dia 19 de agosto de 2020. E agora, temos a Netsius de 2021. Bem, muitos estão falando que a Netsius de 2021 pode ser sobre a Olimpíadas. Como a Netsius de 2016, né? A Netsius de 2016, ela veio falando de Olimpíadas. Então, talvez a Netsius desse ano, que esse ano, pra quem não sabe, vai ter Olimpíadas, né? 2021 aí. Que vai cair no dia 23 de julho. Ou seja, dia 23 de julho é uma data bem semelhante com Netsius que veio anos passados. Como a Netsius de 2014, né? Que foi a Netsius de Japão. Que veio aí dia 28 de julho. Ou seja, nada impede de vir a Netsius um tema relacionado às Olimpíadas, dia 23 de julho. E também pode vir outra Netsius com outro tema. Pode vir duas Netsius esse ano. Mas, na minha opinião, eu acho que só vai vir uma Netsius esse ano. Né? Que, no caso, é a Netsius aí de Olimpíada, dia 23 de julho. O que será o tema da Netsius? O primeiro tema que eu falei no tópico anterior é justamente Olimpíadas. Que, se a Netsius vir sobre Olimpíadas, ela pode vir no dia 23 de julho. Ou mais pra frente. Com o tema Olimpíadas. E também ela pode vir lá pro dia 7 de agosto. Por aí, né? Porque as Olimpíadas, se eu não me engano, acabam dia 7, dia 6. Então, pode vir dia 23 de julho, esse mês ainda. Né? Então, se prepara. Começa a farmar desde já. Eu já tô farmando. Até dia 20 eu tô com uns 150 mil aí pra Netsius, né? Se ela vir. Então, a minha dica valiosa pra vocês. Se prepara porque a Netsius vai chegar e não vai avisar. Os admin nunca avisam uma data da Netsius. Então, a minha dica. Farma. Começa a farmar agora. Tá vendo esse vídeo? Viu esse vídeo? Começa a farmar hoje. Porque a Netsius pode chegar hoje ou amanhã. Então, a minha maior dica. Farme o quanto antes. E o segundo tema que pode vir aí também é um tema aleatório. Ou seja, eles não podem... Talvez eles não pegam essa ideia das Olimpíadas, né? Que eles fizeram também em 2016. E talvez eles não peguem esse tema das Olimpíadas e colocam no grau. Por que, galera? Porque o grau, ele é aleatório. Por que aleatório? Não tem uma data específica pra evento. Tipo, eu tô falando aqui no vídeo as datas que vieram anos passados. Mas esse ano, eu não tenho certeza que dia vai vir. Por quê? Porque, pelo que eu vejo no grau, tá faltando muito recurso. Então, na minha visão, eu não acho que vai vir duas Netsius. Porque se vir duas Netsius, falta muito recurso pra manter duas Netsius. Não tem muito GFX, não tem muitas pessoas assim. Então, na minha opinião, lembrando a minha opinião, vocês podem deixar de vocês aí embaixo. Não vai vir duas Netsius, vai vir apenas uma. Ou pode vir a Netsius da Olimpíada, dia 23 de julho. Ou pode vir uma Netsius com outro tema. E bem, eu gostaria muito que viesse uma Netsius com outro tema. Porque eu não quero tema repetido. Ano passado eles repetiram o tema e, na minha opinião, foi horrível aquilo. Tipo, a minha primeira Netsius, um tema repetido, cara. Tipo, pô, velho. Podia sim ter um tema único. Um tema só pra esse ano. Pra falar, nossa, 2021 foi muito foda aquela Netsius, entendeu? Então, na minha visão, podia sim ter um tema único. E agora, bora lá pros salvos. salve pro Sophie, salve pro BLK, salve pro Miniboy, salve pro Ant, salve pro Favio, salve pro Helder, salve pro Elder, salve pro Pedro, salve pro Pinguim, salve pro Miojo, salve pro Sam 786, salve pro Kami, salve pro Abraão, salve pra Ana, salve pra Ana, salve pra Diana, salve pro Fantasminha, salve pro Old, salve pro Rick Han, salve pro I Felipe, salve pro canal do Noob, e só para o ricardo o salp aloni alonni sapo gestson sal como o amour sabo pedro sapo barei e só por riança humano salve putá tatacaê só o capudo sapo capudo sapo a jesus sapagrau pagrau salpo foggy salpo o san y salpo sun e salpo joão sapo u tanoc sapo vufi sal pode tia sapo vufi sal por marcos sapo g sapo tv limas Salve para o Sté Salve para o Guilherme Salve para a Ana Salve para o Leite Ninho Salve para a Ana Salve para o Zodchan Salve para o Games Ranges Salve para o Leite Ninho Salve para o Alisson Salve para o Roika Salve para o Roikin Salve para o Nicolas Então galera, esse aí foi o vídeo para vocês tenham gostado E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo Pode comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo, né? Esse aí foi o vídeo galera Valeu, falou e até a próxima Tchau 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 Tchau